Então, quando a gente faz a manutenção, o normal, assim, mais ou menos da unha, é crescer um pouquinho pra baixo, né? E aí, esses dias eu peguei uma unha que ela cresce pra cima. Ela, tipo, levanta. E eu não sei o que fazer, porque, né? Na manutenção, eu não consigo arrumar isso. Então, olha só. O que que acontece? Toda vez que a gente tem uma unha ou caída ou arrebitada, a gente precisa acertar isso. E a gente acerta isso pela parte de cima, que é colocando o produto onde falta o produto. Então, por exemplo, se eu tenho uma unha caída, eu sei que ela tem um apex mais elevado e a ponta caída. Então, o excesso de gel eu preciso ter aqui, né? Quando a gente tem uma unha arrebitada, é o contrário. A parte da ponta é empinada e a área da cutícula é funda. Então, conforme essa unha vai crescendo, a área da cutícula volta a ficar funda, o que dá aquela aparência de unha mais arrebitada. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que, como ela é arrebitada, a ponta se leva menos produto e a área da cutícula se leva mais produto. Quando você olhar essa unha de lado, ela precisa estar retinha, entendeu? Então, eu preciso acrescentar produto onde falta o produto. Por exemplo, olha a minha como é que tá já. Então, ó, como é que aqui tá tudo sem produto já. Tá entendendo? Então, eu preciso acrescentar produto onde falta o produto. Então, sempre olha ela lateralmente. Beleza? Minha dúvida é a fibra. Às vezes, quando eu vou botar a fibra, ela junta. Fica como uma bailarina. Tá, o que você acha que você tá fazendo de errado? Às vezes, eu penso que eu tô... Que eu molho muito o pincel de gel, eu não sei. Tá, é... Vamos lá. Ela vira uma bailarina quando você curva ou quando você já começa a colocar o gel ali, ela já fecha? Já quando eu começo a colocar o gel, ela já vai virando uma bailarina. Tá, olha só. Por que que acontece isso, né? Eu até fiz um post lá no... Aí no feed, né? Falando sobre isso. O que que acontece? Quando? A gente... A fibra, ela são vários fiozinhos, né? Vários filamentos. Então, quando você coloca o gel, é como se ela encolhesse um pouco, né? Porque esses fios, eles vão se juntar. Então, ela vai dar uma encolhida. Então, o que que acontece? Quando eu coloco excesso de produto, a tendência é dela juntar mais, né? Então, se você coloca a fibra bem certinha, se você trabalha bem a fibra e deixa ela bem fechadinha na unha, bem certinha, e quando você coloca muito produto, ela não vai abrir, ela não vai dar aqueles buracos, né? Mas ela vai fazer isso aqui, ela vai encolher e vai fechar, tá? Essa é uma das coisas. Quando você coloca também a fibra, quando você coloca pouca fibra, então, né? Automaticamente ela vai dar uma recolhida, vai fechar. E a outra questão é que quando você coloca a fibra já muito rentinha, ao invés de abrir ela um pouco, se ela já tá assim, ó, a tendência é dela fazer isso. Então, ela precisa tá um pouco aberta. Pra que na hora que você colocar o gel, trabalhar ela, ela vai fechar um pouco, ela vai fazer isso aqui. Então, se ela já tiver assim, ela vai fazer isso. Tá entendendo? Então, ela precisa tá levemente aberta. Outra coisa, excesso de produto não tem necessidade. Você trabalha com pouco produto nesse momento. Na hora de fazer a pré-curvatura, é pouco produto. Precisou de mais? Eu falo que o menos é mais, né? Precisou de mais? Tá vendo que ainda tá seco? Vai lá, pega mais um pouquinho e coloca. Porque é mais fácil você pegar mais um pouco e aplicar do que você tirar o que você já aplicou. Porque quando você coloca muito produto e você tenta tirar, você não consegue tirar. É. Entendeu? Porque ela já entranhou ali na fibra e você não consegue tirar o excesso de produto. A não ser que você tire, né? Com um pedacinho de tecidinho, enfim. Mas é isso. Então, é ver se a quantidade de fibra tá certa, se a quantidade de produto tá certa e se a aplicação da fibra tá correta. Quanto mais fechada você deixar ela, mais ela vai fechar. Tchau, tchau.